Música Então é isso, a gente partiu de alguns conceitos A intensidade, o fogo, a visceralidade O impulso, os instintos, o ritmo e a dança Então a gente escolheu o nome Brasa Por achar que talvez ele sintetizasse bem todos esses conceitos A gente está se surpreendendo a cada show, a cada semana A cada lugar que a gente vai novo É uma surpresa muito positiva Música Emocionante demais pra gente estar tocando em casa Aqui na Zona Norte, no Meia Porque é um bairro tradicionalíssimo A gente foi criado aqui na Zona Norte Música Música Escrevo porque não tenho dom no freestyle Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbale Agora é a única coisa que vale Se a conserta volta pro top Segue o baile Música Música